Refúgio Diário Mateus Capítulo 20 A Parábola dos Trabalhadores na Vinha e a Visão do Serviço no Reino de Deus Introdução O vigésimo capítulo do Evangelho de Mateus apresenta a parábola dos trabalhadores na Vinha, que ensina sobre a generosidade de Deus e a importância da humildade e do serviço no Reino dos Céus. Resumo do capítulo Nesta parábola, Jesus compara o Reino dos Céus a um proprietário de uma vinha que contrata trabalhadores em diferentes horas do dia. Alguns são contratados de manhã cedo, outros ao meio-dia, outros à tarde e alguns até mesmo na última hora do dia. No entanto, no final do dia, todos os trabalhadores recebem o mesmo pagamento, independentemente do tempo que trabalharam. Os trabalhadores que foram contratados mais cedo começam a murmurar contra o proprietário, achando injusto que aqueles que trabalharam menos recebam o mesmo pagamento. Mas o proprietário responde que ele é livre para ser generoso com o que é seu, e que ele cumpriu sua promessa de pagar o que é justo. Essa parábola ilustra a generosidade e a graça de Deus, que não se baseiam em mérito ou esforço humano, mas em sua própria vontade soberana. Ela também ensina sobre a importância da humildade e da gratidão, e sobre não cair na armadilha da comparação e do ressentimento. Além da parábola, Jesus novamente prediz sua morte e ressurreição, e a mãe de Tiago e João faz um pedido arrogante para que seus filhos se sentem ao lado de Jesus em seu reino. Jesus responde ensinando sobre a natureza do serviço no reino de Deus, destacando que o maior é aquele que serve aos outros. Conclusão do capítulo O vigésimo capítulo de Mateus destaca a parábola dos trabalhadores na vinha, que ensina sobre a generosidade de Deus e a importância da humildade e do serviço no reino dos céus. Ele desafia os discípulos de Jesus a abandonarem qualquer mentalidade de merecimento e abraçarem a graça e a generosidade de Deus. Este capítulo também destaca a natureza do serviço cristão como sendo caracterizada pela humildade, sacrifício e serviço aos outros. O que foi feito a majoriza? O que foi feito? O que é isso?